Rio Verde ganhou um benefício que é um prato cheio pra nossa gente. Chegou o Restaurante Cidadão, que vai fornecer por ano 160 mil refeições balanceadas e de qualidade por apenas um real. Todos os pratos são feitos com acompanhamento de nutricionistas que garantem a procedência e o valor nutricional dos alimentos. Restaurante Cidadão, um prato cheio pra nossa gente. Uma parceria entre Governo de Goiás e Prefeitura de Rio Verde.